Vocês estão ligados que a gente lançou esse disco há exatamente um ano? Ainda, fly away quem sabe mais ainda, certo que você agora é própria Precisa acreditar E a gente vai resolver essa lama, vou te socorro agora Socorro, socorro, socorro Minha cega sou eu mesma quem faz isso, eu tô bonita Tá engraçada, tá engraçada Suas pernas cruzadas, suas pernas abertas Boca lacrada, boca aberta Seu corpo fechado, seu corpo Boca lacrada, boca aberta Seu corpo fechado, seu corpo fechado 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 Você me deixou Isso também é tradicional, família brasileira, porra! E aí